Ei, quer namorar comigo? Entra no meu carro, quero sentir o perigo Ei, quer namorar comigo? Entra no meu carro, quero sentir o perigo Já disse que vai dar merda isso Moça, você não tá entendendo, sou morador de rua Não tem dinheiro nem pra comprar um pastel Veja lá, pra pagar motel, pra pagar motel, pra pagar motel Se você me quer, então me leva pra algum lugar E deixa eu sonhar, deixa eu sonhar Entra no meu carro e fica bem quietinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Entra no meu carro e fica bem quietinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Vai ser gostosinho, vai ser gostosinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Vai ser gostosinho, vai ser gostosinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Foi muito love, love, muito love, love Sem parar, sem parar Parecia um sonho, não queria mais Acordar, acordar De repente o sonho acabou Alguém bateu no vidro E o pau quebrou, e o pau quebrou, e o pau quebrou Já me disse que vai dar merda Ei, terpa, cheia um doidão, anota aí, hein É pra tocar nos painelhões Ei, quer namorar comigo? Entra no meu carro, quero sentir o perigo Ei, quer namorar comigo? Entra no meu carro, quero sentir o perigo Já me disse que vai dar merda isso Moça, você não tá entendendo, sou morador de rua Não tem dinheiro nem pra comprar um pastel Veja lá, pra pagar motel, pra pagar motel, pra pagar motel Se você me quer, então me leva pra algum lugar E deixa eu sonhar, deixa eu sonhar Entra no meu carro e fica bem quietinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Vai ser gostosinho, vai ser gostosinho Uma mão vai no volante, outra fazendo carinho Foi muito love, love, muito love, love Sem parar, sem parar Parecia um sonho, não queria mais acordar Acordar, acordar De repente o sonho acabou, alguém bateu no vídeo E o pau quebrou, e o pau quebrou, e o pau quebrou Sou a única vítima de um convite maravilhoso No qual bevei todos os prazeres E foi gostoso Já avisei que vai dar merda isso Você gosta de linguiça de porco? Ah, eu adoro, por quê? Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho Tô com um mês que eu não tomo banho